56 milhões de chamadas. Esse foi o balanço de atendimentos em 2014 da Central 135 da Previdência Social. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. A média de atendimento pela Central 135 chega a 4 milhões e 700 mil por mês. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a presidenta do NSS, Eliseth Berchel Iwai. Presidenta, o que pode ser feito? Que tipo de serviços podem ser feitos por meio da Central? Boa noite. Boa noite. Os serviços mais procurados na Central 135 do NSS são de orientações gerais sobre benefícios, as condições para ser aposentado e receber o seu pagamento no banco e também para marcação do agendamento da perícia ou da sua aposentadoria, para que ele possa ir na agência com dia e horário marcado. Inclusive desafogando um pouco a agência, não é isso? Com certeza. A ideia do atendimento agendado é planejar e ao mesmo tempo trazer comunidade para esse cidadão que ele vai até a agência com dia e horário marcado e tem um atendimento muito mais eficiente. Evitando a espera, inclusive? Evitando a espera, evitando o desgaste de ir, faltar um documento e precisar voltar em casa para recuperar esse documento que ele não levou. E como é que é o funcionamento da Central? Horário de funcionamento? A situação da ligação? Se é gratuita, se não é? A Central funciona de segunda a sábado, das 8 às 23 horas, nos estados onde tem horário de verão, nos demais estados, das 7 às 10 da noite. Perfeito. E a ligação tem um custo? A ligação de um telefone fixo não tem custo nenhum para o cidadão. De um telefone celular tem o custo de uma ligação local. Perfeito. E o que o cidadão precisa ter em mãos na hora de fazer a ligação? Isso é muito importante. Ele precisa ter em mãos o número do seu NIT, o número de inscrição do trabalhador, que também é conhecido como PIS ou PASEP. Além desse número, ele precisa ter em mãos um papel e uma caneta para anotar as orientações, inclusive o horário do seu atendimento. E é bom para não ter que ligar de novo, não é? Isso evitar ter uma economia de tempo do cidadão e também da atendente. O ideal é que ele vá até a agência com toda a documentação necessária para que a gente consiga atendê-lo e resolver de uma só vez, que ele não precise retornar à nossa agência e buscar um outro atendimento. No caso do patrão da empregada doméstica, também tem um serviço que ele pode fazer por meio da central, não é isso, presidente? O patrão pode fazer a inscrição do seu trabalhador doméstico pela central 135, que também orienta o preenchimento da guia de recolhimento para a Previdência Social que o patrão deve fazer todos os meses. Perfeito, presidente Elizeth, muito obrigada pelas explicações. É com você aí no estúdio, Aline.